Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Stickman School Escape 3, que é um joguinho maneirão de terror que você acorda no meio da madrugada dentro da escola e precisa sair dela, velho então você precisa escapar da escola no meio da madrugada e mano, essa escola não é comum, cara, ela é mal-assombrada então se você gostar desse jogo, não se esqueça de deixar o like se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e me siga nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo me manda uma mensagem lá que eu estou respondendo todo mundo bora dar um play e bora jogar esse joguinho maneirão de Stickman de terror bora começar beleza, então eu só consigo começar pela primeira fase, bora lá beleza, tá, estou sentado no computador, bem de boinha estou dentro da escola e ainda está de dia deixa eu apertar aqui dormi! caraca, eu dormi dentro da escola e acordei de madrugada com o super morcego batendo na minha cara eu tenho só uma opção, vamos clicar na porta vamos sair da sala, né cara? não quero ficar preso dentro da escola beleza não está abrindo eu posso dar um mega de um soco ou posso usar o clips para tentar abrir a porta silenciosamente vou dar um super soco dá um soco na porta, cara tentei forçar o que é isso, cara? ih, caraca o que é isso, velho? apareceu um super de um bichão e o bichão está tentando abrir a porta caraca, o que eu faço? pulo pela janela ou entro... aqui, vou pular pela janela daí eu já saí, pronto calma, o que é isso? tá, eu tenho que apertar quando meus batimentos cardíacos estiverem no verde beleza, foi não! eu apertei apertei de novo caraca, o bichão está lá só esperando eu me procurando se ele me ver, eu estou lascado e está cada vez mais rápido eu tenho que regular os meus batimentos cardíacos para o bichão não sentir minha respiração e não me ouvir nossa, mas por que eu já não saí da escola e pronto? já que eu já estou fora só dá um pulo e pronto, saio da escola vou clicar nessa mãozinha aqui o que eu vou fazer? fui para o outro lado nossa, estou para fora da escola cara, pula nas árvores sai dessa escola mal assombrada velho eu vou entrar pela janela com certeza deve ser um banheiro caraca caraca, velho tem uma câmera tem três computadores então dá para apertar o botão verde ou sair pela porta vamos apertar o botão ligar o computador aperta o botão aqui liguei liguei o computador desbloqueia o que é isso? aperta no vermelho o que está acontecendo? ué? verde eu estou jogando algum joguinho dentro da escola ah, mano sai daqui eu não estou entendendo nada será que é uma ordem? eu tenho que memorizar? eu sou muito ruim nisso? não, cara não quero mais não estou entendendo nada branco roxo azul vermelho azul amarelo e verde branco roxo já esqueci, velho azul amarelo caraca eu tenho que acertar a sequência é muito difícil branco roxo azul claro vermelho azul escuro amarelo e verde caraca, velho eu sou muito ruim branco, roxo azul claro vermelho azul escuro amarelo e verde caraca consegui, mano é muito difícil conseguir acesso às câmeras de segurança e o que eu faço agora? mano, eu acho que eu estou aqui caraca, ele está me vendo não, cara morri como assim? e agora? acordei não morri, então eu estou amarrado? não e agora? vou no verdinho dois, três e foi no verdinho foi no verdinho consegui verdinho consegui também mano, então o professor mal-assombrado não me matou ele só me amarrou não, eu quero sair daqui cara não, vamos passar pela porta e vamos seguindo no jogo porque eu preciso sair da escola mal-assombrada engraçado que o meu não mano eu fui pego nossa, tem que começar tudo de novo que joguinho difícil galera, se você está gostando desse joguinho maneirão de terror aqui no canal que é uma novidade desce aqui embaixo e deixa o like e comenta aí embaixo nos comentários palito medroso porque esse carinha aqui é um carinha de palito e ele é bem medroso palito medroso bora lá vamos tentar outro caminho caraca, velho tá, da última vez eu tentei bater então agora eu vou tentar abrir com um clips tá, aí não vai dar meu amiguinho abri com um clips ele vai fazer pouco barulho então eu vou conseguir sair consegui abrir e pelo jeito o bichão não viu, hein não, o bichão está aqui não, velho ele vai me ver eu vou morrer não, aqui vai pra lá vai pra lá vai pra lá eu voltei eu voltei não, ele me viu ah, mano caraca que jogo difícil tudo de novo mano eu não posso ser pego que já era caraca vamos fazer tudo de novo só que agora eu vou tentar outra opção uso clips e agora eu vou ter três opções eu vou clicar em uma das duas que eu não cliquei mano que bicho esquisito que que é isso como entrar no armário não vai dar certo ele vai escutar ele não escutou boa demais nossa, eu tenho que controlar meus batimentos caraca, é difícil clicou vai ficando cada vez mais rápido se o meu coração bater muito forte ou respirar muito forte o bichão me vê e eu perco eu tenho que começar tudo de novo nossa mais um, mais um, mais um nossa que difícil, velho tá bom consegui ele saiu não abre como louco cara abre devagar vai escutar fazer o moço escutar vamos pra cá beleza ó, tô naquela porta que eu tinha saído e o bichão me pegou não, eu não quero entrar ali não, velho eu vou entrar ali e vou voltar tudo de novo ah, eu vou ter que ver as câmeras de segurança novamente computador da Xuxa lerdo pra caramba galera, se você gosta do canal desce aqui embaixo e deixa o likezão e se você não é inscrito se inscreva vamos lá branco, roxo a mesma sequência azul, claro vermelho azul escuro mano a memória do abute tá boa branco pá azul, claro vermelho azul escuro amarelo e verde agora eu vou ter acesso às câmeras de segurança mano, o que eu faço vai que eu aperto o botão ah, eu fechei ah, eu fechei não, o que eu fiz ah, eu abri a água tá, deixa ele entrar ali quando ele entrar eu fecho entrou vixi tranquei ele e agora? ah lá agora eu vou conseguir eu tranquei ele naquele quarto vamos sair rapidão ele tá o monstro tá preso naquele banheiro vamos pra lá pra lá pra lá pra lá não pra lá não caraca que medo velho ele tá aqui o bicho tá aqui não posso entrar segue o bicho tá preso no banheiro eu consegui trancar ele lá não abre não pode abrir não conseguiu abrir não velho nossa lascou 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 nossa galera do céu só tem uma opção clicou aqui o bicho tá vindo pela escada eu caí entra debaixo da mesa nossa eu vou ter que controlar minha respiração de novo não passa não eu demorei foi muito rápido não que difícil velho ah não espera desamarra eu não posso pegar novamente e desamarra onde que eu tô uso o clipe caraca velho o joguinho não é fácil é difícil e a gente tá apenas na primeira fase o que que eu faço nossa é difícil não você pegou fez barulho o bicho vai ver caraca o bicho vai ver é difícil é difícil o que que eu faço velho não mano consegui tomara que o bicho não esteja ali não vou ser pego calma lixo vou pra lá vou pra lá vou pra lá o bicho não ah ele me viu mano meu Deus meu Deus nossa ah tá tudo escuro tá tudo escuro e o bichão tá me procurando nossa consegui ele não me viu vaza daí vaza daí eu vou conseguir descer as escadas nossa mas nossa mas eu desci igual um louco e agora o que eu faço vou ter que entrar ali a única opção e ali já é a saída da escola meu Deus que joguinho caraca que joguinho galera se você é novo no canal tem muita gente que deve estar conhecendo o canal a partir desse vídeo mano eu faço muito vídeo maneirão desce aqui embaixo se inscreva e dá uma olhada em todos os vídeos do canal você vai gostar demais cheguei novamente aqui outro computador será que eu vou ter que decorar outra sequência cara eu sou horrível N A M K C I T S U N A M K T nossa eu não lembro C lembrei não não lembrei de novo vou ter que ver tudo de novo é N K C I T K C I T S meu Deus do céu K C I T S agora vai dar Consegui hackeei o sistema e agora ah não velho e agora o que eu faço não velho eu vou ter que começar tudo de novo ah não graças meu Deus eu achei que eu não ia conseguir tá eu vou ter que começar de novo dessa parte beleza já pulei pra essa parte eu vou desligar a luz desliga a luz e vai pra porta ah era isso morreu? caraca ele morreu sai meu Deus eu tenho que escapar o bichão vai tá ali cuidado o bichão tá ali o que que eu faço? a chave é o telefone chave ai velho vai dar vai dar vai dar vai dar consegui meu Deus meu Deus meu Deus vamos conseguir abrir pelo amor de Deus não faz barulho meu Deus não faz barulho ai fez barulho vaza 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 corre corre da escola corre da escola consegui boa demais consegui fugir da escola velho caraca que joguinho maneirão e muito difícil boa demais galera seguinte consegui terminar a primeira ah não era só uma fase o jogo era só isso zerei o jogo consegui escapar da escola mal assombrada fugir do professor malucão doidão então se você gostou desse vídeo deixa o like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito me siga nesse instagram que tá aparecendo aqui embaixo me manda uma mensagem lá que eu tô respondendo todo mundo com áudio se você quiser áudio eu mando áudio pra você muito obrigado por assistir e não se esqueça de comentar a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo muito obrigado por assistir e aquele abraço valeu e tchau 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 tchau